Quem nunca sonhou em voar? Escalar paredes Vencer os próprios medos e lutar em favor dos fracos e oprimidos Não muito distante dos gibis e das telas dos cinemas, eis que surge uma equipe, conhecida como Liga Heróis Solidários Homens, mulheres e crianças que na vida real se transformam por alguns instantes em personagens lúdicos de um mundo onde a força da imaginação é fonte de poder para cada um deles A gente vê muito hoje, desde muito pequeno, os meninos com contato com o mundo imaginário através da internet, dos desenhos Então os super-heróis é muito importante, fazem parte da vida deles desde já muito cedo E o herói é sempre herói É uma marca demais na vida, motivação Para eles, tenho certeza Eles estão espalhados por toda parte Seja em locais públicos ou não, eles ocupam um lugar privilegiado no ranking dos melhores entre os queridinhos das crianças Na certeza de estar levando alegria e felicidade a milhares de pequeninos A heroína ressalva a importância do seu trabalho Os carinhos das crianças, quando a gente chega no canto aí Eita, chegou uma maranha, chegou Batman, chegou uma maravilha É muito feliz assim pra gente, a gente se sente muito feliz Mas não para por aí, o pagamento não poderia ser de outra forma Através de muito bom humor e criatividade Os cosplays, como são chamados, são agraciados com gestos de carinho Abraços, beijos e palavras de incentivo Nesse universo animado, não são apenas as crianças que se encantam com as fantasias dos super-heróis O público adulto também passou a admirar e respeitar o trabalho voluntário desses homens e mulheres que saem de casa na esperança de dias melhores Eu acho muito bonito, eu acho uma arte São criativas, são futas, são alegres, muito alegres E querem transmitir esse espírito de alegria pra toda a sociedade É muito bom, inclusive aqui no parque, né? No parque as pessoas estão caminhando, se distraindo Nos outros países as pessoas fazem muito esse tipo de brincadeira O que você é? Eu sou Batman Olhares curiosos invadem o mundo desses personagens na ânsia de descobrir a identidade secreta que por muitas vezes é fonte de amor, coragem e união Seja vilão ou herói, o que importa é tirar a roupa do guarda-roupa se preparar e realizar cada missão de forma descontraída e divertida E aí Tchau, tchau.